DJ Pica Palco O melhorzinho em música pedra de Brasília Sequência especial DJ Pica Palco A sequência número um do planeta That what I say is no chess I want you and that is a fuck There is no doubt about that In my heart You play a special part I can't deny I wouldn't lie I love you baby I do In my heart You play a special part I can't deny I wouldn't lie I love you baby I do I guess maybe you feel kinda shy A sequência número um do planeta I guess I know the reason why Cause you have been hurt before But I wouldn't hurt you for sure DJ Pica Palco A sequência número um do planeta In my heart You play a special part I can't deny I wouldn't lie I love you baby I do In my heart DJ Pica Palco You play a special part I can't deny I wouldn't lie I love you baby I do DJ Pica Palco O melhorzinho em música pedra de Brasília A sequência de Brasília A sequência especial DJ Pica Palco A sequência número um do planeta I guess I know the reason why Cause you have been hurt before But I wouldn't hurt you for sure DJ Pica Palco O melhorzinho em música pedra de Brasília A sequência número um do planeta Canal Leo Mídia Oficial Se inscreva-se no canal E deixa o like E compartilhe